Música Salve Maria! Amados irmãos, bom dia! Maria, vamos pedir nesta novena, que hoje está no sexto dia do nosso ciclo novenário, que Maria proteja a nossa vida, no mês de julho e nos outros meses do ano. Aliás, neste sexto dia do nosso ciclo novenário, vamos começar pedindo com este tema hoje. Maria, me ajude a amenizar os conflitos no meu casamento. São tantas as pessoas que no matrimônio vivem dificuldades. É fato que a vida conjugal passa por dificuldades. Jesus sabe que seus pais encontraram dificuldades. Quer um exemplo? Herodes procurava matar Jesus. O que José teve que fazer com Maria? Fugir para o Egito, porque senão Jesus seria morto. Veja como foi difícil a vida de Maria e José. Tiveram que fugir para não serem mortos, para não terem um filho assassinado. Mas sempre tiveram fé, confiança. José, o pai amoroso. Maria, a esposa, além de amorosa, também obediente, humilde. Vamos ter, no exemplo da Maria de Nazaré, no exemplo de José, o homem justo, um grande modelo para pedir. Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Pegando na mão da imagem de Nossa Senhora, sabendo que estamos em comunhão com ela nos céus, nós começamos a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente da maneira como lido com as pessoas, com os fatos e os acontecimentos. Maria, passa à frente para que nossas conversas e afazeres sejam sempre ditadas pelos santos anjos e nunca por anjos do mal. Maria, passa à frente das nossas brincadeiras, trabalhos, lazeres e decisões. Maria, passa à frente para que eu sempre caminhe com santidade e com retidão. Maria, passa à frente da minha pureza, da minha verdade, da minha misericórdia e da minha mansidão. Maria, passa à frente para que eu não dê atenção às fofocas. Maria, passa à frente das pessoas que me magoaram, me trapacearam e me traíram. Maria, passa à frente daqueles que falam algo sobre mim. Maria, passa à frente daqueles que pensam algo sobre mim. Maria, passa à frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa à frente para que a língua maldizente não me fira. Maria, passa à frente para que a mão malvada não me toque. Maria, passa à frente para que o passo maldito não cruze o meu caminho. Maria, passa à frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria, passa à frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino. Doce Mãe, passa na frente. Agora nós vamos rezar assim juntos. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, queridos irmãos, vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus sabe que os homens têm a necessidade de enxergar, de querer ver os milagres. Mas teologicamente, o que está por trás dessa passagem? Entendamos o seguinte, Jesus é sempre aquele que cura. A cura que Jesus promove não é uma cura parcial, pela metade. Não. Jesus cura integralmente. O Filho de Deus cura totalmente. Existia um conceito antigamente de que, se uma pessoa fosse enferma, no caso paralítico, é porque essa pessoa estava em situação de pecado. O pecado levava a um estado de doença. Jesus começa curando o pecado, a doença da alma. A primeira cura que Jesus faz é, teus pecados estão perdoados. E é a principal cura. Jesus vem curar, primeiramente, o nosso pecado, a nossa saúde espiritual, nos abrir as portas do céu. Mas, quando duvidam de que a saúde física também poderia ser curada, Jesus manifesta ali também a necessidade que eles tinham de ver o milagre acontecendo fisicamente. Então, para que vocês saibam, diz Jesus, que eu tenho poder integral, ele cura ali também fisicamente o paralítico. Isso mostra, amados irmãos, toda a dimensão que o ser humano faz parte, física, mental e espiritual. Quando Jesus cura, a cura abarca todas essas três dimensões. Jesus cura integralmente. Nós, quando vamos rezar, peçamos também, Senhor, cura, mas não peçamos só a cura para o nosso corpo. Peçamos sempre a cura física, mental e espiritual, porque é isso que ele quer, também libertar-nos do pecado. Amém. Vamos agora refletir e rezar também sobre o que os nossos irmãos estão pedindo. Muitas preces podem ser parecidas com os nossos próprios desejos. Então, conhecendo algumas intenções, três serão compartilhadas. Vamos ver o que os nossos irmãos de qualquer parte do Brasil escreveram para nós. A primeira intenção vem de Salvador, na Bahia. Maria Márcia Ferreira Leite, pede a bênção ao Padre, Deus abençoe. E suplica pela família, também saúde para todos os que estão precisando e os que foram atingidos pela pandemia. Estamos rezando, Maria, nessa intenção especial, está vendo? É uma intenção comum pelo fim da pandemia. Segunda prece é feita pela Monalisa Magalhães de Melo Freire, de Feira de Santana, Bahia também, que reza pela intenção da continuidade dos seus estudos, que foram interrompidos por situações financeiras. Vamos rezar por você, Monalisa. Que Deus lhe abençoe. Claro que está em nossas orações. E a Carla Sueli Costa Souza, de Senhor do Bom Fim, A terceira intenção da Bahia hoje pede saúde para os filhos Antônio e Pedro. Vamos colocá-los em oração. Também você, que agora se une em prece conosco, tenha confiança. Nós vamos começar com o Magnificat, o cântico que Nossa Senhora proclamou quando recebeu a notícia de que a criança no ventre de Santa Isabel, ou seja, São João Batista, tinha pulado de alegria. Depois rezaremos uma Ave Maria segurando o Santo Terço e um Glória à Santíssima Trindade. Maria sempre nos ensina a exaltar e a louvar o Deus da vida. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos seou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com amor esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E por intercessão da gloriosa e sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. Quando você se torna sócio benfeitor do Projeto Juntos Pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país. Juntos salvamos vidas, levamos a esperança e fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família. Torne-se um sócio benfeitor, fazendo sua doação, acessando as informações que estão aparecendo agora na tela. Tudo muito rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão e nosso carinho. Nosso compromisso de colocar você e sua família nas orações. A Santa Missa diária será na sua intenção. Faça sua contribuição agora e venha fazer parte da nossa família Juntos Pela Vida. Gostaria de saber um pouco mais sobre a devoção à Nossa Senhora de Fátima? E saber o porquê ela é a padroeira da Rede Vida? Tenha um material riquíssimo para te auxiliar nos momentos de oração com a Nossa Mãezinha. É só entrar no site e baixar o e-book gratuitamente. Acesse materiais.redevida.com.br barra Nossa Senhora de Fátima. Concluindo neste instante a nossa novena. Se Deus quiser, vamos rezar o Santo Terço ao vivo às seis da tarde. Amanhã na nossa novena, teremos o sétimo dia do nosso ciclo novenário. Você pode enviar suas intenções através do site que aparece aqui na tela. O tema de amanhã será Rezar pelas causas impossíveis. E te convido a nos seguir pelas mídias sociais para interagirmos juntos. Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus lhe abençoe. Salve Maria! Amém.